Gaitê no toque No chote antigo Eu vou tirar uma prenda pra dançar comigo Pode ser chote largado Pode ser de quatro passos Mas que seja um chote antigo Eu demonstro como eu faço Pego na mão, nasce nota E arrodei em funcionar Amanhã sou o fantômeno Dançando chote largado Gaitê no toque No chote antigo Eu vou tirar uma prenda pra dançar comigo Então vamos! Opa! Quase! Gaitê no toque No chote antigo Eu vou tirar uma prenda pra dançar comigo Gaitê no toque No chote antigo Eu vou tirar uma prenda pra dançar comigo O chote carreirinha tem o primeiro pra ser de espaço Vira um velho barrigudo Quase morre do cansaço Salão, nardo, rumo na sala Toque o velho, na lojeira Carregada sempre velha E teve chote a noite inteira Nosso domingo de carnaval começa Bem galdeiro aí, cansa Sorte laranjeira Agora na guitarrinha do Cristian pra vocês dançar Opa! 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 A sanfona Ai, ai, o pau comia no forró Ai, ai, acabei ficando só Ai, ai, o pau comia no forró Ai, ai, acabei ficando só E por falar em forró, meu amigo Nilo Eu acho que vamos arriscar um forrózinho Dá uma chacoalhadinha Chegou um pessoal de Nova Palma aí que dança o bem, uma barbaridade Estão aí com a gente? Alô, Nova Palma Tá chegando aí Fica a mora na guitarra do Cristian